Sabe aquele console que dá problema, estraga e nem tem garantia? Pois é, nas lojas da Game Mania você não corre esse risco. É confiável, tem assistência técnica própria, garantia e uma variedade imensa de acessórios e jogos. Vem pra Game Mania! Olá, ilustríssimos! Há quanto tempo! Sim, estou com a voz da tia da Top Term, ou não, talvez um pouco melhor, mas com uma voz esquisita sim, porque eu passei uma semana sem voz e agora estou com uma coisa que a gente pode chamar de voz, algo mais ou menos uma versão minguado alternativa, porque Rick em Morte passou aqui. Vamos conferir o Face App, porque eu sou a versão alternativa do minguado, com poucos inscritos, com uma voz grossa e pobre. Bem, mas se você quer mudar isso, se inscreva no canal, apertando o sininho, apertando o sininho até formar o chapéuzinho, você tem que apertar o sininho e enchente esse vídeo. Like! Sem like, YouTube aí, ó, não dá a mínima pra esse vídeo. Então, gente, clicou no vídeo, assistiu o vídeo? Like, 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 eu tô flodão de like, floda like, like. E é isso. Sim, eu estou com um novo corte de cabelo, então vamos lá e é isso aí. Mas hoje o quadro é novo, hoje é um quadro diferente. Hoje o quadro é o Divã da Sol, onde eu fico, sei lá, divagando sobre coisas, que é diferente do Filosofia de Boteco, onde eu fico com vários amigos falando sobre várias coisas aleatórias. E esse cabelo tá me incomodando. Continuando o assunto, isso aqui é o Divã da Sol. Qual é a diferença do Divã da Sol para o Filosofia de Boteco? O Filosofia de Boteco é um podcast que vai ter mais vezes. No Divã da Sol eu fico divagando sobre assuntos na minha cadeira. E no Divã da Sol vamos falar sobre Pokémon. Qual Pokémon você se identifica? Eu não sei nem o que tem aqui na minha cama desarrumada. Vocês comentem aqui. Qual Pokémon você se identifica? Qual Pokémon você seria no mundo Pokémon? Eu poderia ser aqui. Vai, tenho vários Pokémons que eu amo, sou viciada. Poderia ser o nosso bichinho aqui, pequenininho aqui, que eu não lembro o nome. Foda-se. Poderia ser o Popílio. Poderia ser o Miau-Miau, que não é o Miau-Miau. Eu esqueci o nome dele, pior que eu gosto desse Pokémon. Olha, se diz o estado é Pokémon, mas não lembra. Eu tô louca. Minha chima interna, medita. Eu poderia ser o Lucar, o Lucar eu sei. Eu poderia ser o Sogalio. Ah, Sol, Sogalio. Combina, né? Sou filha não. Mas não, eu sou o Mimikyu. Quem é você no mundo Pokémon? Coloque aqui, eu quero saber a sua história. Quem seria você no mundo Pokémon? Eu vou contar porque eu, Solange, Sol, Ilustríssima Sol, seria o Mimikyu. Pra quem não sabe, Mimikyu é o novo Pokémon da ilha de Alola. Sim, esse nome é muito estranho. Deveria ser Aloha, mas é Alola. Mimikyu é um Pokémon fantasma. Ele é um Pokémon que tem um coração puro, um coração legal. E o coração é aqui, na verdade, né? É um Pokémon que tem um coração legal. É um Pokémon que tem um coração puro. Eu sou baixinha, não tô aparecendo no quadro da câmera. Só que ele tem um problema. Ele tem uma aparência fatal. Uma aparência tão fatal que o Pokémon que olhar para ele, e o humano, ele mata. É tipo, parece eu. Nossa, eu sou malifatada. Não. Tipo, feia mesmo, tá ligado? Então, o problema é que as pessoas fugiam do Mimikyu. Ele é tão feio, ele é tão feio. Ele é mais feio do que bater em mãe. Coitadinho. Ele é tão feio, ele é tão feio que as pessoas tinham medo dele. Não porque ele é feio e feio, mas porque ele é assustador. Coitado. Ele é muito assustador. Só que a aparência dele, assustadora, não condiz com a essência dele. Ele é um Pokémon amoroso. Ele é um Pokémon legal. Ele é um Pokémon que... Ele é diferente da aparência externa dele. Entende? E ele só queria que ele fosse mais escolhido entre os treinadores. Ele fosse mais amado entre as crianças. Ele fosse mais famoso. Ele fosse mais popular. As pessoas enxergassem que ele fosse... Que as pessoas amassem ele. Que as pessoas gostassem dele. Que as pessoas acolhessem ele. Que as pessoas não tivessem medo dele. Que as pessoas enxergassem a essência legal que ele tem. E não que as pessoas fugissem dele. Mas elas acabavam fugindo pela aparência dele. E nessas andanças, o Mimikyu percebeu que o Pikachu era um Pokémon muito famoso. O Pikachu era um Pokémon muito amado. As crianças gostavam do Pikachu. O Pikachu atraia muita atenção. Ele era muito carismático. As pessoas gostavam muito do Pikachu. E ele era muito fofinho. E ele era muito dócil. Então ele transparecia o que o Pikachu era. Fofinho, dócil. Mais ou menos, né? Porque eu acho que... Não sei. Acho que as aparências enganam muito. Mas a gente pode filosofar no outro divã da Sol. E assim, o Mimikyu pensou. Eu vou mudar? Vou fazer as pessoas me aceitarem? Então, ele pegou um pano qualquer. Tentou fazer uma imagem de Pikachu. E se vestiu de Pikachu para fazer as pessoas não terem medo dele. Enxergarem a essência gentil que ele é. Claro que não deu certo. Ficou mais assustador. Caralho, porra. Meu Deus. Que Pokémon assustador é esse? Que Pikachu creepy. Isso é muito legal. Mas ficou creepy, Mimikyu. Então, ele nunca foi aceito. Porque a essência dele é a essência dele. E isso nos traz o quê? Porque nós temos que aceitar quem nós somos. E as pessoas têm que parar de também tentar julgar as outras pelas aparências. E tentar ver um pouco mais a página 2. Pokémon ensina coisas. Mas por que eu, Solange, me identifico com o Mimikyu? Porque desde criança eu sou muito julgada pela minha aparência. Ah, Solange, você está falando que você é feia? Você está falando que sofre preconceito? Eu sofri muito preconceito porque eu era muito gorda. Não que eu seja magra, eu sou gorda, mas eu era muito gorda. Mas não é nessa questão de ser gorda, de ser arquisita, de ser nerd, de ser estranha. Na questão de, tipo, assim, fora essa questão, é uma questão que até hoje eu acho que pega um pouco pra mim, tá? Pega, aliás, pega até semana retrasada, tá? Isso um pouco pra mim, tá? Nas relações interpessoais. Eu acho que as pessoas me julgam um pouco como se eu fosse bruta. Como se eu fosse, sempre eu tô pistola. Pela minha, o meu jeito de ser, meu jeito, às vezes, de colocar as palavras. Meu jeito, e não! Às vezes as pessoas me enxergam muito como um Mimikyu e não, gente. Sabe, às vezes eu tenho um jeito. No colégio eu via muito e me incomodava muito, por exemplo, no ensino médio. Eu ficava muito na minha e tal, ficava vizinhada e tal, e daí no colégio eu chegava e daí as pessoas tinham muito medo de mim, por causa da minha cara. Quando eu fico séria, eu vou ficar, vou ficar séria não, vou ficar com cara normal. Eu não tô irritada. Essa é a minha cara normal? Sabe o Ryudi, da atoradora? É a mesma coisa. Essa é a minha cara normal quando eu saio na rua. Então as pessoas pensam que eu tô super puta, mas não... É a minha cara normal, não tô puta, não sou antipática. É a minha cara normal. Só que isso gera muitos problemas. E daí no ensino médio, por exemplo, as pessoas começavam a ficar minha amiga, não sei, por um milagre. E daí elas chegavam assim, Nossa, Solange, a primeira vez que eu te conheci eu tinha um medo do caralho de você. E daí chegavam numa situação, elas conseguiam ser amigas e viam que eu sou essa pessoa retardada, que você já sabe nos vídeos. E daí elas falavam, nossa, mas você é super engraçado, você é totalmente oposto do que eu pensava de você. E beleza, eu levava isso de boa. Só que eu uso tanto isso que às vezes eu fico me perguntando, Isso cansa porque você tem uma essência totalmente diferente daquilo que a sua aparência corresponde de se às vezes aparentar ser uma pessoa grossa, aparentar ser uma pessoa antipática. E não, não é isso que eu quero transparecer, não é isso que eu sou. Mas às vezes é isso que eu aparento. Agora, Solange, você tem que vestir uma carapuça de Pikachu? Também não, cara. Infelizmente não dá. Essa é uma parte de mim que eu tenho que aceitar. É uma parte de mim que eu tenho que conviver. E é uma parte de mim que às vezes eu tenho que lidar. E às vezes eu tenho que... As pessoas têm que entender também. E a sociedade, eu acho que tem que aprender um pouco a quebrar a barreira da primeira impressão. Eu sempre tento quebrar essa barreira da primeira impressão. E eu acho que é importante isso. Quebrar a barreira da primeira impressão. E o divertido é sempre você quebrar a barreira da primeira impressão que eu acho. E não adianta você ser algo que você não é. Mudar, é interessante. Como eu mudei o meu cabelo, a gente muda o estilo aos poucos. Mas transformar algo que você não... Acho que fica artificial demais. Eu começar a ser totalmente kawaii desço. Apesar de dentro eu poder ser fofinha, falar fofinho, eu ser tipo minguado. Não combina, apesar das minhas atitudes serem assim. Mas a coisa é que o Mimikyu não combina, assim, ser... De repente ser um Jigglypuff. Apesar de ele ter intenções de um Jigglypuff. Enfim, por isso que eu me identifico muito com o Mimikyu. E eu super seria treinadora de Mimikyu. Mas qual o Pokémon? Vocês combinam? Claro que isso aqui não é. Não estou ditando a verdade. Eu não estou aqui definindo uma razão. Eu só estou desabafando com vocês aqui no Divã da Sol. Porque o Divã da Sol é o meu Divã. É onde... E isso aqui podia reclinar mais se não fosse esse negócio. Isso aqui é o Divã da Sol. Onde eu conto aqui as minhas divagações. Com coisas nerds. Ou com coisas sobre a vida. Que vocês também podem contar aqui nos comentários. Claro, sem esquecer do seu like. Se você é novo no canal, também já se inscreve. E deixa o seu joinha. E me siga nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. E se inscrever no canal. Apertando o sininho. E verificando se está com a casinha ali. Depois de apertar o sininho. Para os vídeos chegar aos feeds. E desculpa a super ausência. Voz da tia da Top Term. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Fui!